Estamos aqui em Teotonia, pintando estrutura metálica com uma 6070, meu nome é Antônio, trabalho na empresa Tornado, equipamentos de pintura, estamos aqui pintando umas estruturas metálicas com uma YG 6070, estou aqui dando umas dicas de pintura para o nosso amigo ali, que está se saindo bem na pintura, um pouco de dificuldade, mas ele está se saindo bem, a gente já pintou duas estruturas em questão de 25 minutos mais ou menos, porque elas tem muito detalhe, um excelente acabamento, como estão se vendo aí, fica muito bom o acabamento, então essa máquina vale a pena, porque é um investimento muito bom, aqui o Teotonia, o ela está trabalhando muito bem, o rendimento ótimo, eu acredito que mais uma hora e meia de trabalho está tudo pronto, então tá pessoal, deixando aí para vocês um recorrinho da Tornado, aproveite os equipamentos, marque o Tornado, que são os equipamentos que tem produção, super fácil, prático, manutenção praticamente zero, eu tenho uma chave aqui que eu estava ajustando o bico lá, mas é isso aí, vocês veem o equipamento trabalha, esse é o barulho dele, aqui tem uma mangueira de ar, aqui dentro ele também tem, ele viu que o equipamento é bom, ele aproveitou e já comprou uma bicomponente nossa, que nós instalamos aqui, aqui está ela, essa daqui ela é utilizada como a estrutura metálica é muito grande, então tem bastante produção, e aquela ali a 6070 é para a produção que nem temos aqui, estamos no final do ano já praticamente, hoje é dia 14 de dezembro de 2015, e eles estão encerrando as atividades aqui, essa semana é a última semana e estão entrando em recesso, mas esse aí é o nosso trabalho, um abraço aí pessoal!